com toda a nossa parceria. É um prazer recebê-lo aqui, prefeito. Contem conosco. Presidente, hoje nós estamos vencendo uma primeira etapa para não ser aprovada aqui a destruição da Previdência, que é a aposentadoria. Mas a minha preocupação, eu quero alertar para a segunda vitória que nós precisamos obter, porque muitos deputados dizem o seguinte, a reforma como veio não vai passar do jeito como veio. Mas eu quero ter uma segunda vitória. A reforma da Previdência não pode passar de jeito nenhum. Não só como ela veio. Por que ela veio? Ela veio errada, ela veio de alguém que não tem voto. Em segundo lugar, porque ela não mexe com o privilégio, não mexe com o alto salário, não mexe nas desonerações, não mexe nas desvinculações. Então, na verdade, eu vejo muitos deputados dizerem não voto do jeito como está. Eu quero dizer que nós temos que continuar o movimento social como hoje para que todos os deputados digam de jeito nenhum, de nenhuma forma, nós queremos que seja alterada a aposentadoria do trabalhador. deputado Alfredo e depois Marcos Feliciano. Presidente Rodrigo, eu queria lhe lembrar do café da manhã que nós tivemos lá no STJ, onde vai...